Ponto de Vista. Apoio Grupo Mendes. E o daí também... questões importantes que envolvem a sucessão estadual, a sucessão presidencial, enfim, né? A questão do ex-presidente Lula, que abala aí o Partido dos Trabalhadores e aqueles lulistas, né, que são fiéis ao ex-presidente da República, Lula condenado pela segunda vez e a iminência de ser preso ou haver uma decisão favorável no STF. Tudo esse tema para discussão, para debate aqui do Ponto de Vista. Com prazer, a gente recebendo o Luiz Marinho, presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, ex-ministro, ex-prefeito de São Bernardo do Campo. Satisfação recebê-lo. Tudo bem, Marinho? Tudo bem, Edgar. É um prazer enorme estar com você. Quero cumprimentar os seus espectadores, cumprimentar a Janaína, nosso vereador aqui presente também. Marco Santana. Hoje de manhã estive com a vereadora Thelma de Sousa também, que será candidata a deputada federal. A Janaína será estadual, Edgar. Não sei se você está sabendo, mas ela vacilou um pouco, mas agora vai, né? Agora vai. Acho que é importante. É um prazer enorme estar aqui com você. Prazer é o nosso em receber, como também a vereadora, como já disse aqui o Luiz Marinho, a vereadora Janaína Balares, que também é filiada ao Partido dos Trabalhadores, filiada ao PT e vereadora na cidade de Praia Grande, já em segundo mandato. Tudo bem, vereadora? Prazer em ver. Tudo bem, motorão. Obrigada pelo convite. Sempre legal vir aqui, cumprimentar o prefeito Luiz Marinho, presidente do nosso partido. E é um marco que é muito legal estar aqui com vocês. Gosto bastante de vir aqui e todos os telespectadores que estão nos assistindo. Marco Santana, sempre com a gente, né? Tem as redes sociais, as transmissões que fazemos aqui do Ponto de Vista e a sua participação com a gente também. Tudo certo aí, Santana? Tudo certo, boa tarde a todos. Bom receber o ex-ministro, um petista histórico, um momento dramático na história do Partido dos Trabalhadores. Eu quero cumprimentar vocês também, que nos acompanham ao vivo, convidá-los a participar do programa, a nossa pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, Ponto de Vista, Rodrigo Boturão, ou por e-mail, contato, arroba, ponto de vista, ponto tv, ponto br. O Ponto de Vista também pode se acompanhar ao vivo pela internet, santaportal.com.br, barra tv, ou... Você também pode ver as edições anteriores, do Ponto de Vista, no Facebook, na nossa página, no nosso canal, no YouTube. E você que nos acompanha a reprise, uma boa noite. Boa noite para você que está sempre na reprise com a gente, a partir das oito da noite. Eu tenho aqui um mantra diário, viu, Desmarinha? O programa é ao vivo, termina às doze e meia, né? Então, como a reprise começa só às oito, a gente não sabe o que vai acontecer pelo país, né? Nesse meio tempo. Tem acontecido um monte de coisas, né? A maioria delas negativas, né? Decisões aí que a gente vem acompanhando ultimamente, essa questão do exército agora tomar conta da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, e uma série de outras situações confusas, né? Inexplicáveis, enfim, né? Mas a gente, evidentemente, está com uma liderança importante do PT aqui, e uma liderança importante do PT na região, e claro que o assunto que chama muito a atenção é a questão do ex-presidente Lula, né? O condenado, em primeira instância, a nove anos e meio, é isso? É isso. Depois, teve aí um aumento da sua pena no TRF-4, está 12 anos e um mês. Há a iminência, evidentemente, né? De ele ser preso, a possibilidade é grande dele vir a ser preso, mas existe a questão do STF, enfim, que pode alterar aquela história de prisão após a segunda instância e voltar anteriormente ao transitar de julgado, essa coisa toda, pode mudar aí o quadro, mas existe a lei da ficha limpa. Então, pergunto aí, já de saída do Luiz Marinho, que é pré-candidato ao governo do Estado, como é que o partido está reagindo, está encarando aí essa situação e a possibilidade de não ter Lula como candidato? Encarando com naturalidade, Edgar. Veja, hoje o presidente Lula está em Minas, trabalhando em Minas, lá o lançamento, reafirmando a sua candidatura a presidente. Amanhã, às 19h, na Casa de Portugal, na Liberdade, em São Paulo, teremos uma atividade de comemoração dos 38 anos do nosso partido e reafirmar a candidatura do presidente Lula, também em São Paulo. Nós estamos seguros que nós haveremos de reverter esse processo, até porque acreditamos na Constituição Federal e acreditamos nas instituições judiciárias do país, porque senão a gente perde as esperanças. Eu sou formado em Direito, tive a oportunidade de ler a sentença do Moro, e naquela sentença não tem um fio de prova. Aliás, o que tem prova é que o apartamento famoso, o Teplex, é da OAS, de forma escancarada. Então, é uma agressão de sentença, ela é bastante frágil, ridícula, nesse sentido, e nós acreditamos que é possível reverter. É evidente que, no patamar de hoje, ele pode ser, evidentemente, se não reverter, essa é uma possibilidade que nós não acreditamos de maneira alguma. Os nossos advogados acreditam, sinceramente, na possibilidade de reversão, tanto do processo de prisão, quanto do processo da candidatura, porque, pela lei da ficha limpa, do jeito que ela está constituída, é plenamente possível garantir a sua candidatura, e é aqui que nós vamos, é nessa marcha que nós vamos até o fim. Portanto, todo o debate, se tem plano B, se não tem plano B, se é o Haddad, se é o Jacques Valle e tal, isso não está colocado para nós, e nós vamos com o Lula até o final. Muito bem. Janaína, apoia essa decisão do partido, enfim? Claro que apoia essa decisão do partido, tem que ir até o final. Com a candidatura, pré-candidatura do presidente Lula? Com a pré-candidatura do presidente Lula. Mesmo que possa, na reta final aí, fazer água e ele não puder concorrer, você acha que é essa a estratégia que deve continuar? É, porque não tem outra estratégia, não tem o que se falar, enquanto não tiver, o que tem de concreto hoje é a candidatura dele, né? Muito bem. Bom, ministro, o senhor não acredita que pode ser muito tarde, não cogitar nenhum plano B, e até as últimas consequências, e do ponto de vista petista, ter o pior resultado, e o ex-presidente sempre ir disputar a eleição, e aí ser tarde demais para ter uma decisão de definir uma candidatura própria, ou mesmo uma eventual coligação, muito se fala, um apoio ao Ciro Gomes. Queria que o senhor falasse sobre isso também. Veja, Marcos, se a gente admitisse a possibilidade de pensar a alternativa B, é um processo de admissão de culpa e admissão da possibilidade de não ser candidato e enfraquecimento da sua pré-candidatura. Então, isso para nós não está colocado de maneira alguma. Nós não aceitamos uma decisão que acreditamos que ela seja injusta. Se ela é injusta, não podemos admitir. Até porque nós não vamos homologar um processo, porque o que querem é tirar na marra o presidente Lula do processo eleitoral, lhe negando o direito constitucional da candidatura, e negando o direito constitucional do povo brasileiro votar livremente. O povo brasileiro pode não eleger o presidente Lula. Se quiser derrotá-lo, se a Globo quer derrotar o presidente Lula, se vai lançar o Lula, o José, ou se a Ana Maria Braga, o... O Hulk já está descartado. O Hulk, o Hulk diz que não é, ora é, ora não é, enfim, a Globo não sei o que ela quer da vida, mas em todos os casos, o FHC também, ora é patrono do Alckmin, ora é do Luciano Hulk, enfim. Prepara a candidatura, vamos para as vias democráticas, e a democrática resolve que o que for da decisão democrática, nós estamos plenamente aceitos e a Constituição Federal, ela é, ela vale para todos. O que não dá para uma decisão totalmente injusta. Até por isso, nós acreditamos que o Supremo, o STJ, pode, STJ ou STF, possa reverter esse processo das decisões do TRF-4, de forma que é aqui que nós vamos. Essa questão aí, a gente já debateu aqui inúmeras vezes com especialistas, com operadores do direito, enfim, né? Eu tenho, para mim, realmente, provas, provas, né? Que o apartamento é do presidente Lula, foi passado para ele e tal, realmente não existem. Eu tinha sérias dúvidas quanto à decisão do juiz Sérgio Moro. No final, acabei-se me convencendo, achei que ele realmente ia condenar como condenou, até para a preservação da operação Lava Jato, né? Mas aí fica a dúvida, Luiz Marinho. O que o presidente da República, o ex-presidente da República, foi fazer lá no Triplex, né? Eu posso dizer uma... Visitando o Triplex várias vezes com a dona Marisa... Edgar, um dia eu cheguei no Instituto, o presidente Lula estava muito ansioso, angustiado por uma situação, porque a dona Marisa tinha comprado as cotas da cooperativa, isso é real, verdadeiro. Sim, claro. E ele dizia o seguinte, hoje eu vou lá visitar, amanhã eu vou lá visitar o apartamento com a dona Marisa, ela comprou, tal, mas eu sinceramente estou contrariado. Por quê, presidente? Eu não vou poder pisar o pé naquela praia. Para que eu quero um apartamento na praia que eu não vou poder pisar o pé na praia? Já disse aqui várias vezes, Santana Antônio, que aquele apartamento em frente à praia realmente não é a cara dele. É, eu disse, presidente, o que o teu coração manda? O meu coração manda que eu contraria a Marisa e desfaça o negócio, não confirma o negócio. Eu falei, faça isso, porque de fato ele não tem como pisar na praia, na praia, não tem como ir num restaurante, enfim, tá? Do ponto de vista da sua condição, é precisar de uma baita operação para isso, enfim. E foi o que acabou acontecendo. E as comprovações todas é que o apartamento é de propriedade da UAS, tanto como deu com segurança de várias, aliás, de duas hipotecas, de forma que isso eu acho que na opinião pública está totalmente esclarecida. O Moro, o próprio Lula, disse no seu depoimento, ele não teria como não condená-lo, na medida que ele espichou a corda do jeito que espichou, senão a desmoralização para ele, e assim foi. O que nós esperamos é que as instâncias superiores corrijam essa grande justiça que está em curso. Muito bem. Algum questionamento ainda sobre esse tema aí, Santana? Eu fico à dúvida, Santana colocou bem aí, essa coisa de você esgarçar a candidatura do Lula, viu, Janani, até o finalzinho, porque não é só uma campanha presidencial que tem jogo, né? Você tem campanhas de deputados federais, deputados estaduais, campanha de Senado para o Senado, no Brasil inteiro, em vários estados, campanha para o governo do Estado. E o PT, evidentemente, é procurado para alianças, mas também procura aliados para poder aumentar a bancada, manter a bancada nas assembleias, na Câmara Federal, no Senado da República, enfim. E aí vocês vão esgarçar essa candidatura, levar até o último instante e o Lula não vai poder ser candidato. Mas aí os outros partidos vão comprar essa... Não veja, são eleições de dois turnos, que você sabe, né, Edgar? As eleições proporcionais, aliás, essa é a última eleição com posição proporcional, né? A última, felizmente, vai acabar a aliança proporcional, cada partido tem que ser do seu tamanho real. Eu acho que isso faz bem para a democracia, acho que é uma das poucas coisas que se salvaram na reforma política, acho que foi isso. De forma que isso não é uma preocupação grande para nós. Nós temos tamanho e força, graças a Deus, de tocar uma campanha para a deputada, a nossa chapa de deputados estaduais e federais, com o nosso candidato ao Senado, os nossos candidatos ao Senado, candidatório ao governador e presidente da República. E estamos convencidos, a gente consegue reverter esse processo. Se isso atrapalhar no processo de aliança, o PT tem tamanho até para sair sozinho numa disputa. Hoje, sim, não temos grande dependência de tempo de televisão, na formação da campanha que é, para eventualmente sair. Acreditamos, sim, que é possível pensar uma aliança conjugada com o mínimo sintonia de visão que se tem entre os partidos políticos para ter uma aliança razoável para dar conta desse processo. Portanto, nós vamos, sim, até o final com a candidatura do Lula, porque acreditamos nisso. Ministro, eu queria recordar aqui uma entrevista que o cantor Lenine deu em uma emissora de rádio, que ele diz, me resuma o seguinte, os demais partidos, o PMDB, DEM, não podia se esperar outra coisa, senão meter a mão na corrupção. Agora, o PT, segundo ele, não se esperava essa postura. Então, diante dos escândalos da Lava Jato, além da corrupção em si, que levou muitas lideranças do PT para a cadeia, condenação, esse tipo de coisa toda, teve a desesperança, o desengano de muitas pessoas que historicamente acreditavam nas bandeiras levantadas pelo PT e acabaram se decepcionando. Agora, o PT está numa eleição que vai ser muito, como eu disse no começo, dramática, porque ele vai se apresentar ao eleitor, tentando defender as bandeiras históricas que ele defendeu no passado, só com esse rastro de envolvimento de corrupção, Lava Jato, e assim por condenações, e assim por diante. Como é que o senhor acha que o PT vai conduzir essa campanha eleitoral? Veja, Marcos, eu acho que, de certa forma, o golpe ajudou a resolver e coacionar um pouco essa questão, porque se olhar de 2005 para cá, nós somos massacrados de forma cotidiana até aqui, levando o resultado de uma eleição de 2014 muito difícil para o PT na reeleição da presidenta Dilma, foi uma eleição bastante complicada e o ponto auge de 2016. 2016, e o IVEI, nesse bojo também teve a cassação da presidenta Dilma e o Michel Temer assumem num verdadeiro golpe parlamentar e o Supremo abençoou, deixou passar, porque se o Supremo tivesse cumprido a sua tarefa de guardião da Constituição, não teria permitido, porque a Dilma foi cassada sem absolutamente nenhuma denúncia de corrupção, nenhuma denúncia de corrupção, e todo o debate foi que era corrupção, corrupção, e colocaram o Michel Temer no lugar, que se fosse por corrupção, ele já estava cassado há muito tempo. Ô Luiz Marinho, o presidente que não consegue 137 votos na Câmara do Legislativo... Não, mas nós estamos discutindo outra coisa. Não, tudo bem. Agora, nossa, eu acho que o golpe ajudou a esclarecer esse processo e o povo que apoiou o golpe, apoiou o impeachment da Dilma, hoje está arrependido. Grande parte dos apoiadores da população brasileira... Você tem alguma pesquisa que mostra isso? Claro, é só ler o Datafolha, o Vox Pop, qualquer pesquisa. Não, o pessoal não gosta do Temer, mas ninguém quer ouvir a Dilma. É só olhar qualquer pesquisa, Edgar. Mas você vê as pessoas pedindo a volta da Dilma? Não, o fim do governo golpista e o novo eleição e o retorno do presidente Lula. Tanto é que ele lidera qualquer pesquisa. O presidente Temer é zerado. Mas o presidente Lula... Ele é o pior presidente em termos de avaliação da história do Brasil. Indiscutível. Indiscutível. Agora, a volta da Dilma, não. Eu não estou falando a volta da Dilma, estou falando a volta do governo do PT, do governo do Lula. Tanto é que o Lula lidera todas as pesquisas. Ele deixou de liderar por um período. Quando o povo convenceu, quando a Globo, os meios de comunicação convenceram o povo que, olha, o PT é um bando de ladrão. Só tem corrupto do PT e aqui não tem jeito, o povo começou a rejeitar. Foi os resultados das eleições de 2014 e eleição de 2016. Nesse momento, o Lula lidera qualquer pesquisa do país. Aí, ministro, o senhor está falando da Globo, etc. Até, em certa medida, o senhor tem uma razão. Mas aquele eleitor histórico... Eu não vejo razão, não. Os casos de corrupção são comprovados. Como é que os candidatos do PT vão se apresentar para esse mesmo eleitor? Como é que vai reconquistar esse eleitor? Eu vi uma ex-deputada... Uma ex-deputada me encontrou outro dia num restaurante, enfim, disse, enquanto o PT não fizer nem a culpa, e o próprio presidente Lula reconhecer toda a bandalheira que houve no governo dele, a situação vai continuar desse jeito perante o eleitor. Claro que o MDB está envolvido, o PSDB está envolvido. O MDB é pior que o PT, eu já disse aqui milhões de vezes. O PT não inventou a corrupção. O MDB, o BEM, esse pessoal chegou junto com o Pedro Álvares Cabral, enfim. Mas, infelizmente, o PT, foi isso que o Marcos Santana colocou, né? O PT abriu espaço para essa corrupção toda. Me desculpe, me desculpe. Você acha que não? Me desculpe. Não? Se você olhar o governo Lula-Dilma, nós fortalecemos as instituições de investigação. Olha o governo Fernando Henrique e vê se a Polícia Federal tinha as condições de trabalho que teve durante o governo Lula-Dilma. Não tinha. Olha a situação que o Ministério Público tinha em relação. Olha o governador-geral da República durante o Fernando Henrique. Não tinha. Olha a compra da reeleição, descaradamente, que o Fernando Henrique fez para a reeleição. Ou seja, parece que o PT é inventor da corrupção no país. Muito pelo contrário. Não é inventor, mas nós praticamos meus métodos da corrupção. Desculpe, na verdade. Me desculpe, na verdade. Não praticou? Olha o meu governo. Eu fui prefeito há oito anos. Vai olhar o meu governo e compara com outros governos do PSDB. Mas o governo e coalizão de Dilma e Lula é o mesmo governo e coalizão do Fernando Henrique Cardoso. Você está falando assim. O PT compartilha com a corrupção. O PT é isso aqui. Não estou falando na verdade. Muito pelo contrário. Nós combatendo a corrupção, podemos debater qualquer... Compara com qualquer outro partido. Agora, há uma perseguição contra o PT. Se você olhar assim. O Vacari, tesoureiro do PT, está preso. Há quantos anos? Qual o tesoureiro de qual partido está preso? E o Vacari está preso por quê? Porque arrecadou nas regras existentes na época. O povo de Vacari está preso. Todo tesoureiro de todos os partidos tinha que estar preso. Cadê a igualdade de condição? O judiciário está atuando. O judiciário está atuando. Ou seja, há uma perseguição flagrante contra o PT. Agora, o povo, o povo já resolveu isso. Quando nós tivemos um processo de queda da imagem do PT, de preferência partidária, nós caímos. Fomos para 7%. Hoje estamos na ordem de 20%. Ou seja, recuperando que o povo passou a entender esse processo e começou a separar uma coisa da outra. Mostrar o seguinte. O Lula é a esperança do povo brasileiro hoje. Querendo ou não querendo, gostando ou não gostando do Lula, é só olhar o resultado dos números sociais, desenvolvimento, de emprego. Nós geramos 22 milhões de emprego com carteira assinada no governo da Dilma. Mas sobrou o quê? 14 milhões destruídos de 2015 para cá. Isso que leva o déficit da Previdência. 2015 era a Dilma, presidente. Que não conseguiu governar. Você há de conviver comigo se a Dilma governou até final da reeleição. Ela, no primeiro ano de governo do segundo mandato, ela não conseguiu governar. Ela ficou parada. O Aécio Neves e o Eduardo Cunha paralisaram ela no Congresso Nacional. Não conseguiam aprovar um projeto. Mas cadê a força da presidente? Da caneta? Aí... Pra tocar o país pra frente? Pra negociar com o Congresso? Chamar as lideranças? Você teve... Teve ineficiência política da Dilma? Aí você quer ouvir de mim? Sim, pode ter ineficiência da presidenta. Mas houve um processo arquitetado, uma verdadeira engenharia, pra enfraquecê-la, não deixar governar e levar o impeachment. E conseguiram levar o impeachment. Levar o impeachment pra botar o Michel Temer e sua quadrilha pra governar o Brasil. Pra destruir emprego, pra gerar... Acabar com o direito dos trabalhadores com a reforma trabalhista. Pra tentar acabar com os direitos da aposentadoria. Dizer que o problema é dos aposentados, na verdade, não é. Você acha que o governo Temer provocou isso? Eu disse aqui, e um milhão de vezes, que a Dilma tinha que cair, na minha opinião, porque era uma tragédia como presidente da república, foi o maior erro da história, desde criancinha, do ex-presidente Lula. Se ele põe a mão na consciência, ele vai ver que o maior erro que ele cometeu na vida foi inventar a Dilma Rousseff como presidente da república. Agora, houve o golpe parlamentar, houve o golpe parlamentar, já dissemos aqui um milhão de vezes, como também houve um golpe do PT contra a sociedade brasileira, contra o eleitor brasileiro, em 2014, que a situação da economia brasileira era triste, terrível, havia um déficit enorme, e a Dilma pintou o Brasil de cor-de-rosa. E era uma mentira, né? Ficou claro isso na sequência do governo. O erro do PT foi... Tanto que ela puxou o diretor do Bradesco pra ser o ministro da Fazenda. O erro do PT foi ter conduzido a Dilma pra reeleição. Isso foi o erro do PT. Tá bom, é o erro do PT? É o erro do PT. Não se resolve aqui. Nós temos que olhar pra frente. Debater o futuro, debater o estado de São Paulo, debater o Brasil com a solução. E a solução não é a continuidade do que está aí. Vamos pro intervalo? A gente volta na sequência com Luiz Marinho, com a vereadora Janaína Balares também, e o Santana sempre com a gente. Em instantes. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes. O Aguaiaó 55 Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Você já pensou em fazer o tão sonhado curso superior com uma mensalidade que cabe no seu bolso, estudando em casa e na hora que desejar? Todos os cursos de ensino à distância da Unisanta receberam excelentes conceitos do MEC. Invista em sua formação profissional. Aproveite, matricule-se já e ganhe descontos. www.unisanta.br barra EAD. Informações 32027199. Santa Cecília TV no canal 52.1 HD. Se você ainda está com dificuldade de sintonizar a Santa Cecília TV em alta definição pelo sinal digital, você precisa escanear os canais da sua TV através da autoprogramação no seu controle remoto. É bem simples e você sintoniza os nossos programas com qualidade digital de imagem e som sem pagar nada por isso. Santa Cecília TV 52.1. Escaneie e sintonize a maior programação regional da sua TV em alta definição. A senhora tem que ter uma operação. Muito bem, de volta aqui com o nosso ponto de vista. A sequência está aqui, a vereadora Janaína Balares. Ela está quietinha aqui no primeiro bloco, mas ela está se segurando aqui. Já, já, ela vai opinar e vai se colocar mais prontamente aqui ao lado do Luiz Marinho, que é o presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, né? E é pré-candidata ao governo do Estado. Você está sentando atento aí, qualquer coisa a gente pode ser acionado. Você apoia aqui o Luiz Marinho? Claro que apoia. Em primeiro lugar, você fica no Partido dos Trabalhadores? Você teve uma participação com a gente aqui? Tem uma janela aí? Eu não sei se você pode, como vereadora, né? Não, como eu falei várias vezes aqui, quando você me contestou. Você esteve aqui, exatamente, você esteve aqui e você queria deixar o PT estar muito desgostosa com o Partido dos Trabalhadores, sair da executiva estadual. Quando eu saí da executiva, quando eu fui aqui, da diretório estadual. E que eu não quis ir pra, como delegada, né, do Partido Nacional. É, eu fico chateada, assim, mais na região, inclusive, que eu não tenho apoio, realmente. Eu falo isso. Quem que não te apoia? O Luiz Marinho que não te apoia? Não, ele veio falar aqui hoje, que vai me apoiar. A minha candidatura. Eu vou ser candidata dele. Quero ver. É porque tem uma dobrada aí, ninguém, não sei, não é oficial também, parece, né? É. Mas tem uma dobrada comentada, sai aí nas colunas, enfim, de políticas da cidade. Não, Marcos Santana. Sim. Thelma Federal e a... Carina... Carina... Vitral. Carina Vitral e estadual. O que eu tenho pra falar é que eu vou pensar na minha candidatura e na candidatura do governador. Não, mas tudo bem. Se ela quiser, se o Partido quiser apoiar a candidatura de Carina com Thelma... Se existe essa dobrada, não dá pra entender uma coisa dessas. Porque essa moça, essa moça, ela viaja pelo Brasil inteiro, ela tem 30 anos de idade, ela diz que é estudante, ela vem aqui, ela nasceu em Santos e foi embora, o caminhão voltou e apareceu como candidata, que é prefeito. Eu chamo atenção também que não é do PT, né? Não é do PT. Eu falo isso pra eles, né? A Janaína, que é uma vereadora atuante, guerreira lá em Praia Grande, não é? Tá no segundo mandato, foi prejudicada lá, né? Na tentativa de reeleição, não é? Quantas Janaínas disputaram com você? Três. Eu e mais três, né? Ela e Marinho, três Janaínas entraram na disputa e ela se elegeu com o dobro de votos, né? Quase dobro. Quase dobro de votos, 40%. Mas isso aí se resolve... Então, Marinho, como é que vai ficar essas coisas? Isso aí se resolve da seguinte forma. Vai ter uma dobrada forte da Thelma Federal e Janaína Estadual. E a Thelma disse hoje de manhã em um dos programas que participou comigo. A Carine Vitral, se quiser dobrar com a Thelma, também poderá dobrar se o PSDB, se o PCdoB estiver conosco. O PCdoB ainda não fechou questão se caminha conosco ou não. A gente tem uma candidata à presidência já lançada. É mesmo a Manoela candidata a presidente. É possível que o PCdoB caminhe conosco no estado de São Paulo. Estamos conversando isso. Tem conversado com o deputado Orlando Silva. E essa é uma possibilidade. Então, tem uma dobrada proporcional entre a Thelma de Sousa e a Carine Vitral. Se a Carine for candidata a deputada estadual, se o PCdoB estiver nos apoiando, ela é possível. Mas a dobrada principal da Baixada Santista do nosso Partido Federal Estadual é Thelma de Sousa Federal, o Janaína Estadual, com certeza. E agora, Janaína? Você fica no PT? Como é que vai ser isso? Toda vez que eu falei pra você aqui, sempre disse que essa questão de falar que o PT tem bandido, que tem que sair por causa disso, nunca foi motivo que eu falei. Minha insatisfação com o partido, porque eu já te falei que tem bandido em qualquer partido. E o PT... Aqui na Baixada mesmo. Aqui na Baixada mesmo, a gente sabe os candidatos e os eleitos que a gente tem, que não são nenhum santo. Mas, o meu motivo era descontentamento em relação ao espaço, realmente, que eu gostaria de ter e a valorização. Acho que, por exemplo, o Marinho disse, vai ser a dobrada da Baixada. Mas, aí, a gente tinha que conversar com os diretórios pra poder fazê-los acreditar nisso. Porque a Baixada tem condição de eleger. Já elegeu três deputados estaduais? Era a Thelma? Não. A Prande, a Mariângela e o Falso Figueira. E a Thelma Federal. Então, acho que tem condição sim. A verdade foi na Onda Lula, né? Em 2002, a Thelma e a Mariângela Federal. Porque a Onda Lula agora, em 2018, a Janaína vai ser deputada estadual. Falei pra ela que ela não tem que ser candidata simplesmente. Tem que ser candidata e eu vou ser deputada. Tem potencial pra isso. E o que que tá faltando, Janaína? Explica, então, aí. Vai. O presidente do Partido está dizendo aqui que a dobrada do PT aqui na região é Thelma e Tá faltando legenda primeiro, né? Que tem que ter depois do encontro, da convenção. Deixa de onda, Janaína. Não tá faltando legenda coisa nenhuma. A gente tá garantido. Deixa de conversa, piada. E não, hoje até saiu na tribuna, ele falou assim, nossa, olha o que você fala. Eu falei pro Rafael Mota na tribuna. Ele falou, o que que tá faltando? Não é. Hoje a gente sabe que não tem mais financiamento. Esse financiamento que o Marinho falou, que só o tesoureiro do PT tá preso, foi financiamento que era legal na época e realmente é verdade. Eu queria saber se alguém de casa sabe qual é o tesoureiro de outro partido. O nome do tesoureiro do PSDB, o nome do tesoureiro do PMDB, ninguém sabe. Mas o PT todo mundo sabe. Cadê o dinheiro desses partidos de Caixa 2? Não aparece? Por quê? Se estão lá. E aí, e só pra voltar aqui, antes de falar da mercantilatura... Tem uma questão econômica. Tem uma questão econômica. Tem uma questão econômica. Espera aí, Edgar, deixa eu falar. Rapidinho, só um minutinho. Um cadinho, uma da caneta, o poder da caneta. Eu acho, sinceramente, que vai ter o poder da... Não tem a Mensalão, Petrolão? E vai ter engavetadão. Que o Michel engavetou todas as denúncias. Se a Polícia Federal for séria, vai ter uma nova operação, engavetadão. Olha, esse novo diretor-geral da Polícia Federal é uma figura muito suspeita. Palastrão, né? Palastrão, né? Palastrão. As declarações que ele dá são todas excessivamente em proteção ao presidente Michel Temer. Ou seja, é uma coisa que... É que falar do Temer também, é desta vela com o mal defunto, entendeu? Apesar de que ele não se considera, né? Aparentemente, ele quer se colocar no jogo e com tantos candidatos que devem ter. Com a não participação do Lula, com a não participação do Lula, com 20% o cara vai pro segundo turno. Eu faço uma conta mais ou menos assim. Já pensou Bolsonaro no segundo turno? Aí você tem Bolsonaro de um lado, né? Que é o interesse do governo. E o Michel Temer faz 20 e alguma coisa e vai ele, né? Ó, como é que você vai votar num cara que nem o Bolsonaro, né? Eu sei, daqui a pouco liga aí o nosso... Me manda um e-mail aí ao nosso presidente, que me contesta... Que me incomoda muito, por exemplo... Contra o Jair Bolsonaro. Se fosse a... Ele o cara diz assim, que eu só trago gente de esquerda. Que hoje você pode falar aí mesmo. Hoje o programa tá do lado, totalmente do lado esquerdo. Mas o pessoal do centro e tal é que mais frequenta aqui o... O ponto de vir. Diga, Janine. Então, voltando a tudo isso. É... Não é o mesmo tratamento que tem o PT dos outros partidos. A gente sabe disso. Isso aí vocês podem ser contra o que for. Eu sei disso. A Globo tá numa campanha... É... A favor do PT. Insana... Insana... Contra Michel Temer. Há muito tempo. A Globo há um ano e meio, dois anos... A Globo há um ano e meio, dois anos... Quer derrubar o Temer de qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer jeito. Tanto que você vê o desfile da escola de samba do Rio de Janeiro... As duas escolas ficaram em primeiro lugar, né? Primeiro foi a Beija-Floa e, em segundo lugar, foi a Tuiuti com o Temer estampado com o Vampiro Nacional, com a faixa presidencial. É que não tinha como esconder. Não tinha como esconder. Não tinha como esconder. Você acha que a Globo não sabia o que eles iam apresentar ali? Não tinha como esconder. Não brinca. Por que eles iam esconder? Não ia passar o carnaval? Aí você está dizendo. E os comentaristas da Globo? Como é que você tem a sua visão da Globo em relação ao Temer? Por favor, para não deixar mentir. Eu acho que ela tem tudo realmente derrubar o Temer, mas aí eu vejo na Globo... Tentou, né? Uma coisa... Não é defender o Temer. A Rede Globo defende uma agenda que interessa muito ao mercado financeiro, alguns corporativos específicos, agronegócios. Então, são coisas distintas que, eventualmente, em alguns momentos, se coincidem com o interesse do Michel Temer e o interesse dessa agenda corporativista. Muito bem. Ô Luiz Marinho, como é que você vê essa questão aí que envolve os seus adversários aí? Que está uma confusão danada, né? O Marlos França é o vice-governador. Há muito tempo, muito tempo, acho que o pessoal não acreditava, né? Mas há muito tempo que ele se coloca como sucesso, candidato à sucessão do Geraldo Alckmin. Tem uma relação muito boa com o governador, né? Parece que tem até a benção do governador. Mas, para a infelicidade do Alckmin, ao que tudo indica, né? O PSDB não abre mão e está essa coisa confusa aí. Então, acho que o Alckmin vai ter que armar ou reunir ou unificar esses dois palanques, porque acho que não vai ter jeito mesmo, né? A gente vai acompanhando aí. Eu acredito que terá mais candidaturas que, eventualmente, o governador gostaria, ou que o vice gostaria, que o candidato do PSDB gostaria. Mas o que nós temos que observar no estado de São Paulo é chamar atenção, reflexão do eleitor paulista, porque São Paulo está sendo governada pelo mesmo grupo político desde 1995, de forma contínua. E a pergunta é qual o gargalo, qual o nó do estado de São Paulo que se resolveu nesses anos todos? Porque se fala muito em planejamento e em gestão. Se tem planejamento e tem gestão, 20 anos, 25 anos, é possível resolver qualquer problema de ordem de estado. Por exemplo, saneamento básico. O que a Sabesp está fazendo? Está preocupada em resolver o problema da crise hídrica, de fato, ter tratamento de esgoto, coleta de tratamento de esgoto, recuperar nascentes, recuperar a qualidade das nossas águas ou dar dividendos para o aplicador na bolsa de Nova York, para os seus acionistas. Então, aqui tem um problema de gestão grave. Quando você fala do problema de segurança, nós avançamos nesse período ou nós retrocedemos? Quando você fala da educação, então, nem se fala. No ano passado, o governo do estado foi derrotado no debate sobre tanto da merenda, corrupção na merenda escolar, como na lógica de restaurar as escolas, fechando escolas. Às vezes não conseguiram fechar a escola, agora sorrateiramente estão fechando salas de aula, superlotando salas de aula, qualidade de ensino precária, enfim. Aqui na região, se falar de mobilidade, a famosa ponte estalhada que o Serra inaugurou a maquete e o Alckmin's que vai fazer é o túnel, que na verdade o departamento de estrada e rodagem faz um projeto, o Dersa faz outro projeto, Dersa do saudoso Paulo Preto, lembra do Paulo Preto? Paulo Preto era do grupo do Serra. E o segundo Tribunal de Contas do Estado, duas instituições, sublinadas da mesma secretaria, fazendo um projeto distinto, gastando dinheiro com projetos e sem absolutamente nenhum retorno. O governador esteve aqui em 2013 lançando o edital do túnel, dizia que era prazo de obra de três anos e meio, portanto já era para estar pronto o túnel, e até agora nem o edital, na verdade, acabou tendo êxito, ou seja, aí a desculpa é que falta dinheiro, o governo federal não liberou, mas cadê a capacidade de gestão, competência, planejamento de fato? Isso nós temos que debater acima de tudo, mais do que os nomes. Eu não estou preocupado com o vice-governador, com o Paulo Skaff, com o Dersa vai ser candidato, até porque eles têm muito a que se explicar das suas incompetências, do que têm feito até aqui. E o PT, nós estamos, eu fui candidato a vice-governador em 2002 do Geno Mino, chegamos no segundo turno, primeira e única vez que nós disputamos o segundo turno, e estamos nos preparando para disputar para valer, porque essa eleição, na minha avaliação, ela está aberta. Diferentemente de 2014, que o álbum candidato a reeleição era praticamente imbatível como foi, ganhou no primeiro turno. Enfim, 2018 acho que é uma eleição aberta que nós queremos discutir. Eu queria contrapor a você isso, né? O PSDB governa mal na área da segurança pública. A saúde do Estado piorou. A educação é de má qualidade. As rodovias são terceirizadas. Falta isso, falta aquilo, falta aquilo, falta aquilo, falta aquilo outro. Só que os governadores do PSDB se reelegem constantemente e a única ameaça que houve foi naquele embate histórico de 1998, o Covas com o Maluf. Foi a única ameaça. O Geno Mino foi o segundo turno, você sabe muito bem disso, mas a frente do Alckmin foi muito grande, a vantagem foi muito grande. Não houve uma ameaça nunca do... Mesmo com o apoio do Maluf, uma coisa inacreditável. O Maluf apoiou o Geno Mino, estava com raiva dos tucanos, enfim, né? Apoiou emocionalmente, né? Se deixou levar pela emoção naquele momento. Um fato raro, um político estímulo do Paulo Maluf. Não foi tão grande não. E apoiou... 42, 52. Não foi tão diferente não. Foi uma distância grande e tal. No Covas com o Maluf houve um aperto maior, enfim, aquela possibilidade. O PT apoiou o Mário Covas, enfim, né? Mas aí, tudo é ruim no governo dos tucanos. E aí eles se reelegem em 98, em 2002, em 2006... Em 2010, em 2014. Você falou Mário Covas. No estado mais... Mário Covas morreu. Desenvolvido no país. Depois, teve dois governadores que alternaram... Alckmin Serra. Alckmin Serra. Que nem um dos dois... Mas o Alckmin, lógico. Que nem um dos dois é candidato agora. É outra disputa em 2018. Completamente diferente de qualquer outra. E, portanto, é uma eleição em aberto, né? Porque, com tudo respeito aos candidatos que estão aí, mas não... Nada consta que o vice-governador seja uma explosão, uma simpatia de voto, enfim... Não tem demonstrado isso. É um bom articulador, um bom quadro político, mas parou aí. O Dória... Ele tem que responder por largar a cidade de São Paulo. O Dória tem que responder por largar a cidade de São Paulo e o insucesso de como gestor. Porque ele se vendeu como gestor e, na verdade, ele se revelou um grande viajante. Um grande viajante, tá certo? Nem as praças... Foi picado pela música azul também. Nem as praças ele consegue limpar a cidade de São Paulo. Não consegue fazer um contrato de gestão semafórica. Que gestor é esse? Não, é verdade. É outra eleição, realmente, esses... Eu, sinceramente, eu tenho trabalho de gestão pra mostrar. Então, aqui, acho que nós vamos fazer um belo embate. Não sei se o Paulo Scafra vai ser candidato também. Você já conversou com ele? Quanto mais tiver, melhor. E o Mourão protocolizou também, né? Exatamente. O PSDB tá cheio de candidatos. Falta do PSDB candidato. Você tem Alberto Mourão, protocolo, vai disputar. Você tem o... Pesaro. O secretário Pesaro, deputado federal licenciado. Você tem o cientista político Luiz Felipe Dávila. E você tem agora o Dória também, né? São quatro, é isso? O candidato do PSDB é o Dória. E o Zé Aníbal. Tem. O Zé Aníbal também. Acho que está bem. Eu não tenho essa sua certeza, não, viu? Eu não sei se há muita simpatia ainda entre Alckmin e... Mas, Janaína, nessa linha aí que a gente tá levando, né? O Luiz Marinho, evidentemente, vai ser o candidato. Você não respondeu. Você fica no PT, então? Continua. Não deixa eu concluir. Olha só. Eu sempre falei aqui da minha insatisfação. A questão não era a questão nunca do ataque do PT porque eu enfrentei a eleição na U.A. Vou pro debate e não tô preocupada com isso. Porque eu não tô envolvida em nada e tem pessoas envolvidas em qualquer partido. Seja no PT, no PSDB, em qualquer um. Sim, sim, certo. E o partido é perseguido. A minha questão no partido era a questão de espaço político mesmo, de valorização. Eu saí do diretório estadual, saí da macro, saí de todas as instâncias partidárias. Aí você pensa assim, olha, se você não tá em nenhum lugar, você tá fora, você tem que começar tudo de novo. Aí vai te, como a gente fala, desanimando você a continuar a luta. Mas isso eu falei tudo pro Marinho. Cada vez que eu na reunião ele fica nervoso comigo, ele fala, você não é do time. Por isso quando briga comigo. E eu quero falar, o ex-coordenador da macro, o Emerson, fala, é carência. Não é carência, é questão que eu sou sozinha na pré-grande. Qualquer pessoa sabe disso. É verdade. Não tem outra pessoa, não tem PT lá. Você é a única da bancada, da Câmara que faz oposição ao PT? Agora tem o delegado que se elegeu, ele tá junto. Assim, eu não sei se ele é a oposição que ele é. Porque depende do dia que ele vota. Não, mas ele tá caminhando na oposição. Isso é bom também. Mas... Você fica no PT então? Eu acho que você devia sair do PT. É? Ah, mas você sabe, eu fico chateada, mas na hora H eu não consigo ir. É? É complicado, né? Você acha que devia sair do PT, Marcos Santana? Toda essa situação que foi criada com ela? Já tu indica que sim, né? Se a pessoa tá numa casa e ela é maltratada, a tendência é abrir a porta e buscar novos caminhos. É charme. É charme. É charme. É charme. É charme da Janaína. Ela tá chateada, hein? Ela é bem tratada no PT. Não, ela é vereadora. Se no serviço do PT eu não seria a nossa vereadora, tá certo? É vereadora, tem uma respaldo pra ela se eleger, se reeleger, se elegeu bem, cresceu também. Você teve esse respaldo pra se reeleger? Ele disse que ela se elegeria e se elegeu bem. Ele sempre fez as decisões políticas lá. Mesmo se eu quisesse coligar com o PSDB, ele deixaria eu coligar com o PSDB, no sentido assim, entre aspas, pra eu poder me eleger, eu quero dizer. Isso eu teria toda a decisão política. Marinho? Não, o Marinho é... Mas ele não é o presidente do partido, né? Não, mas eu sou perseguida na embaixada, agora eu vou falar também pro povo da embaixada por causa dele. Porque falar que eu era embaixadora do ABC. Então, o povo da embaixada aqui... Os petistas daqui não gostam do pessoal do PSDB. Não, mas agora gostam e é contra mim. Deve ser trauma por causa daquela época, dos gafanhotos. Agora gostam e são contra mim, eu falo. É verdade isso. Muitos dos gafanhotos vieram de São Bernardo, São Caetano, né? O Marcos Santana, lembra dessa história? Você não morava aqui, né? O Justo gravou aqui. É, porque o Capistrano, na briga que teve com a Thelma, né? A Thelma tirou todos os quadros indicados por ela, ela tirou do governo. O Capistrano ficou acéfalo, coitado. E aí, ele teve que caçar gente, né? De vários lugares, onde o PT tinha gestor. Então, muita gente de fora veio pra cá. O Davi Capistrano foi um grande quadro, um grande médico. E só não foi um grande prefeito, porque, politicamente, ele era... Ele tinha um pavio, assim, desse tamanhinho. Que nem o Lula, que os caras falaram. Lula, Godora, briga e tal, assim o quê, né? Fernando Henrique, essa turma toda aí, né? Agora o Davi não aguentava. Vamos fazer intervalo, então? Engenho na veia. Rapidinho, voltamos já lá. Existe um lugar em Santos, onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, o Aguaiaó 55 Aparecida, venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Você é forte e está na hora de mostrar que você pode tudo, que o mundo está preparado para você, que os amigos, que a família se orgulham de você. Chegou o seu tempo, tempo de voar mais alto. Vá em frente, tenha foco e determinação. Não fuja dos desafios, pois são eles que te levarão ao sucesso. Supere. Deixe a Unisanta inspirar você. Orgulho de ser do Santa. Muito bem, sequência aqui do Ponto de Vista, Luiz Marinho conosco, presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, ex-ministro, ex-prefeito de São Bernardo do Campo, né? A Janaína Balar está com a gente aqui, vereadora do PT, cobiçada aí por alguns partidos, enfim, o PR é um deles, né? Também qualquer partido que a mulher tem 30%, eles têm que encher a coxinha dos outros. O problema é acreditar mesmo na mulher, é isso que eu estava falando para o Luiz Marinho hoje no carro. Eu falei, olha, não é que eu sou contra, eu sou a favor da cota, a paridade eu acho que deveria demorar um pouco para a gente lutar, porque não dá ainda. Mas a verdade é que usam a gente para cumprir os 30%. Eu não queria disputar como 30% no sentido de encher a coxinha de alguém. Eu confio no meu potencial se eu tiver condição de igualdade de disputa. O problema é que chega essa época, você vai num diretório, várias pessoas já estão com outros deputados do próprio partido. E você não tem como oferecer o que os deputados com mandato já têm. A mesma coisa eu como vereadora, alguém sem mandato disputar comigo, é diferente. Então eu acho que tem que ter um plano, o que eu falo de apoio é nesse sentido, um plano realmente para fortalecer. Até quando você dá esse prazo aí para o PT? Não, eu não vou sair do partido, mas ou eu vou sair candidata ou não. Eu não vou sair, mas ou eu sou candidata a deputada ou eu não sou candidata. Isso não existe, Janela. Ah, se eu não tiver apoio, eu não sou. Se você quer ser candidata, tem que dizer, sou candidata. Você está reclamando e vai chamar alguém para apoiar, né, Edgar? É. Ah, amarrou com o outro. Quanto mais tempo demorar, menos apoiador você vai arranjar. Você é candidata, né, candidata? Eu sou candidata e ponto. Vamos resolver isso agora aqui, vai. Não dá para resolver assim, Guterão. Não, tem que resolver aqui. O homem está aqui. Entendeu? A disposição. Meu marido estava me assistindo e daqui a pouco ele vai mandar o WhatsApp. Edgar, ela está com charme. Ela é candidata. Você é candidata a deputada estadual? Ai, gente, já falei dez vezes isso. Você é candidata. Mas aí você quer que o partido te ofereça condições, dê uma estrutura. Eu posso ser candidata, mas eu chego lá, como que eu vou andar? Vou andar só com tênis na rua? Exatamente. Eu nem ando de tênis, ando de salto, vai estragar tudo. Mas tem que ter um prazo aí para o partido te... É, para eu saber como que vai ter condição. Qual é esse prazo? Março? Ele que sabe. Eu estou... Eu posso registrar a candidatura e falar, não tem como ter candidatura porque eu não tenho como andar. Ah, eu tenho que renunciar. O que pode ser feito aí de importância? O Marinho, você vai com o governador. Se não tiver comandado, ele vai ficar fazendo o quê? Não tem nem como gravar o programa de TV. Ele vai fazer vídeo no Facebook. A Janaína é candidata assim como eu sou candidata. Ela está com onda. O partido vai ter condições? Estrutura? Ele vai levar os seus candidatos, enfim. É uma eleição... É importante. É importante saber, essa eleição é uma eleição diferente para todo mundo. para todos os candidatos, para todos os partidos. E será diferente também para o partido dos trabalhadores, para cada um de nós. Agora, é evidente que nós vamos ter condições de fazer campanha, mínima campanha. Vamos ter condições de fazer, até porque você tem o fundo eleitoral aprovado, a direção nacional vai definir a forma tal, enfim, cada estado, qual a condição que cada estado vai ter. E nós vamos trabalhar com o que tivermos aqui. A Janaína, seguramente, é uma candidata. Aliás, as candidaturas femininas vão ter uma vantagem em relação às candidaturas masculinas, porque é obrigatória a comprovação do investimento mínimo nas candidaturas femininas. Então, essa é uma segurança adicional às candidaturas femininas do nosso partido, inclusive. Você está convencido agora, Janaína? Tenho. Falei, eu falei, vou fazer uma proposta de orçamento participativo do Fundo Partidário. Não faça isso, que aí você vai sair prejudicado. Ministro, o senhor falou que vai ser o candidato do PT ao governo do estado, mas outro ex-prefeito também colocou na disposição que o ex-prefeito vai petar. Eu queria saber no que difere a sua proposta do ex-prefeito para pleitear essa candidatura. Não tem diferença nenhuma. É um grande quadro do nosso partido, o ex-prefeito, o prefeito de 8 anos de Guarulhos, uma grande gestão. Ele colocou o nome representando uma fatia muito minoritária no partido. Dia 24 de março tem um encontro estadual onde vai definir. Você tem uma ideia, o diretório votou esse encaminhamento de 68 a 11. Então, não tem absolutamente nenhuma dúvida em relação a essa definição que o partido tomará dia 24 de março. E você tem convicção que, se houver um bate-chapa, você tem frente? Não, evidente. Isso pode estar colocado no dia 24 de março, se o Eloy manter a sua propositura. Mas não tem absolutamente nenhuma dúvida de que o candidato que representará o partido serei eu. Muito bem. Então, eu queria saber o seguinte. Quem é que serve para o Senado? O Eduardo Suplicy de novo? Ou o Fernando Haddad será? O Eduardo Suplicy é o candidato. Ele... Nós até dialogamos com ele sobre a eventualidade dele ser candidato a deputado federal, que seria uma boa para o partido. Para puxar uma votação maior. Mas ele não se dispõe a ser candidato a deputado federal. Ele coloca que seria ou candidato a senador ou ficaria de vereador da capital. Também ele faz um grande trabalho com vereador da capital. E, nesse sentido, ele será candidato ao Senado. A segunda vaga, nós estamos discutindo a eventualidade de uma aliança. Vamos construir isso. Mas é bem provável que seja a segunda vaga também diretamente do Partido dos Trabalhadores. Aí você tem o ex-deputado Gilmar Tato, como possível candidato. Tem... Pode ter outras pretensões, como a vereadora da capital, Joana Cardoso. Mas vai gravitar em torno desses nomes ou a possibilidade de alguém aliado, ou do PDT, ou do PCdoB. Enfim, passa por aí. Eduardo Suplicy foi protagonista de grandes embates eleitorais, né? Um com Ferreira Neto, se não me engano, em 1990. Exato. Outro com Oscar Schmidt, em 1998, né? E depois, em 98 e 2006, foi o Afif, né? Afif, né? O Afif foi o domingo que chegou mais próximo. Mas não foi assim, a disputa já não foi assim. Já estava acirrada, né? Contra o... Oscar Schmidt foi... Oscar Schmidt foi realmente um pega pra capar que... Foi terrível a coisa lá. O... O... O Haddad, então, tá descartado? O Haddad, ele vai colaborar na coordenação do programa de governo. O presidente Lula tá desempenhando essa tarefa, tá bastante estimulado, né? E a tarefa dele... Se ele resolvesse ser candidato a deputado federal, evidentemente que o PT teria toda a honra de ter o candidato. Mas ele também não se coloca como candidato a deputado e se coloca na tarefa de colaborar, né? Com a elaboração do programa de governo Lula e ajudar ele no processo de coordenação. Ô, Janaína, você evidentemente, como candidata a deputado estadual, tenho certeza que será, evidentemente vai ter uma bandeira aí, um discurso, enfim, vai ter que estar alinhado com o do candidato a governador do estado do seu partido, né? O que seriam aí as suas prioridades aí pra Praia Grande, pra região metropolitana, enfim... A questão é isso, ele como governador, eu sei que ele vai abrir as portas pra Baixada Santista, porque o governador vem aqui só pra tomar o café, como a gente sabe, pra fazer essa política, pra ficar se divulgando e fecha as portas. Você vê que o próprio prefeito Mourão, que é do PSDB, critica muito o governador. Então, a verdade é que a gente tem... Bom, ele critica todo mundo, né? É. Mas eu te vi, ele fala bem de mim às vezes, né? É. Tem seis cidades do PSDB que tá, você vê, tem o problema de leito, o problema de segurança pública, as escolas estaduais tão caindo na cabeça das crianças. Eu me lembro que a gente fez uma comissão, o Mourão levou todos os vereadores pra FDEC, o Marinho falou disso hoje na entrevista lá com o Raton, no Diário do Litoral. O... é Bajas Negri? Bajas Negri. Bajas Negri. É. Se comprometeu em reformar quatro escolas e tá lá até agora. Então, quer dizer, a minha bandeira vai ser essa, ficar batendo na porta do governador fazendo o que eu faço no pré-grande, minhas blitz, por exemplo. Eu acho que se os deputados ficassem fazendo isso, infernizando a vida do governador, ele não tava tão bem assim. Os deputados são mudos, não sei o que acontece. Não tem nada, não apresenta nada. Tanto problema que tem no governo do estado, ninguém vê. É, nós já tivemos aqui algumas petistas, é... corajosas, né, briguentas, né, como era a Maria Lúcia Prante, saudosa Maria Lúcia Prante. Saudosa Maria Lúcia Prante. E a Maria Angela Duarte, depois mudou do partido, deixou o PT, enfim, mas na época era petista, também brigava muito, batia muito com o estado, cansada de brigar com o Mário Covas, enfim. E o Mário Covas vinha aqui, falava, aí tentava todo mundo, todo mundo tomava, comia um, como é que chama, um pastelzinho no carioca, enfim, aí elas voltavam a brigar, ele falava com elas. Ah, mas eu não, eu não tomo um cafezinho, enquanto eu não resolvi, porque o governador vai ser o Marinho, ele vai precisar brigar. A relação com o Covas era diferente. O Mário Covas era diferenciado. Ele era um cara diferente, mas o Alckmin também é um homem sério, a verdade tem que ser dito. Diga, Marco Santana. O Alckmin é sério, mas não cumpre. O Alckmin é sério, mas não cumpre. O Mário Covas cumpria. Porque deu problemas terríveis aqui também, uma crise enorme. Não, mas é diferente, é diferente. O Mário Covas era um cidadão que tratava o que ele tratava, você podia ficar sossegado. O Alckmin, ele trata, ele não cumpre. Mas também tem o seguinte... Falando de experiência própria, tanto na relação com o Mário Covas como na relação com o Alckmin. O Alckmin era um homem admirado pelo centro, pela direita e pela esquerda, respeitado por todos eles. Por essa razão, porque ele era cumpridor da palavra. Mas aí vai o Zé Dirceu lá na porta do Palácio, dizer que Tucano tinha que apanhar nas urnas e nas ruas e tal, não sei o quê. Isso é força de expressão. É, claro. Diga, Santana. Confirmando a sua arquitetura ao Governo do Estado, o senhor vai ter várias oportunidades de apresentar as propostas específicas aqui para a Baixada Santista. Mas eu queria que o senhor adiantasse para a gente aqui, afinal, o senhor vai caçar muitos votos numa região que há 24 anos se consolidou como um domínio do PSDB. Na eleição para o Presidente da República, por exemplo, Geraldo Alckmin, se dependesse apenas dos votos da Baixada Santista, ganharia no primeiro turno. Então, eu queria saber quais as propostas específicas que o senhor pode adiantar para a região da Baixada Santista. Veja, nós vamos construir o programa de governo dialogando com cada região, porque eu acredito que o Estado, a economia do Estado de São Paulo, ela é bastante peculiar e tem as suas forças regionais muito delimitadas, muito definidas. Na Baixada, tem várias demandas aqui, que eu sou sabedor já, que pode constar num programa de governo. Entre elas, o principal problema que o pessoal tem apresentado aqui, pelo menos o que se vê nas matérias de jornais, televisão, de rádio, enfim, das conversas com as lideranças, esse problema da mobilidade, o problema da maquete que o Serra inaugurou e não saiu do papel, o problema do túnel que o Alckmin disse que ia fazer e não fez. Esse é um das questões. Mas tem o problema de saúde, tem o problema de segurança, tudo isso nós devemos colocar na hora do dia, num processo que possamos construir, inclusive com a participação da própria imprensa, que eu acho que pode colaborar muito com esse debate das necessidades de desenvolvimento da região para potencializar a região. Você tem o papel do Porto, com um papel estratégico também, de forma que nós podemos aqui construir um programa que a Baixada Santista se vê. Se vê para depois poder cobrar, inclusive, eu acredito que cada região tem que olhar o seu potencial a partir do diagnóstico de problemas e de potencial que a economia possa ofertar. Você tem um problema também relacionado ao Porto, eu até falava recentemente, quando eu passei pela cidade de Franca, os industriais de Franca dizia que ao sair um caminhão lotado de calçado da cidade de Franca, para exportação, chegar no Porto acrescenta 5% adicional no preço da exportação pelo impacto do pedágio. Com isso, eu não estou dizendo que tem que acabar com o pedágio, mas estou dizendo que esse é um assunto para ser revisitado, visitado, estudado, para ver como você minimizar o impacto desse custo nas exportações para a indústria paulista, ou se você pega uma carga de matéria-prima para exportação lá que vem de Mato Grosso do Sul pela rede ferroviária. Quando chega para atravessar a cidade de São Paulo, você tem um gargalo, que chama Estação da Luz. Ali você tem que decidir se passa o trem de passageiro ou o trem de carga. Esse é outro investimento importante que tem a ver com a Baixada. Então, não é simplesmente as demandas que estão localizadas geograficamente na Baixada. Você tem outras decisões estratégicas que você tomar do Estado, que tem a ver com a economia do Estado, que envolvem diretamente o papel do Porto, o papel da pujança aqui da Baixada Santista. Tudo isso nós queremos colocar na hora do dia num programa de governo para olhar o desenvolvimento da economia paulista como um todo, mas que tem impacto em cada região. Qual é o impacto? As atividades portuárias impactam muito aqui a cidade de Santos, seja na nossa estrutura viária, seja no mau cheiro que fica, enfim, o tal dos granelados, grãos que ficam espalhados pela cidade. O pessoal mais próximo da ponta da praia tem, às vezes, crises respiratórias, problemas respiratórios, enfim. Você vê alguma possibilidade de brigar e lutar pela regionalização, pela municipalização? Como é que você vê esse aspecto, já que tudo que se decide em relação ao Porto é federal? Veja, eu acho que há a possibilidade de você fazer uma gestão partilhada com a União. Você pensar uma gestão partilhada, profissionalizada, diferente do que é hoje. E não simplesmente a União ignorar totalmente o Estado e a região. É preciso que as coisas funcionem. E dá para ser melhor. O Porto tem um papel estratégico na economia brasileira, não só na economia paulista. Portanto, ela tem que ser enxergada dessa natureza. Mas acredito que, se botar a mão e energia para valer do papel do governador do Estado numa demanda como essa, é plenamente possível avançar, sair da mesmice. Tirando, inclusive, dando um chacoalhão nos escaninhos que se sabe aqui, inclusive, da mão poderosa do Michel Temer, que é tão famosa aqui no Porto de Santos, você precisa enfrentar. Quem sabe a Polícia Federal pode ajudar bastante nisso. É, e esse caso envolvendo aí a teórica, a mãozinha que ele teria dado aí para Rodrimar, enfim, os especialistas que participam com a gente dizem que o assunto não foi esse, que a situação é outra, enfim... Já do Lula é, né? Não, mas é gente que não tem nada a ver com a política, certo? Inclusive, quem comandou o Porto de Santos na época do primeiro mandato do presidente Lula foi o Valdemar da Costa Neto, que também tem uma história aí que acho que não é nada melhor a política do Michel Temer também. É muito diferente, né? É muito diferente. Nesse aspecto não é muito diferente. O presidente Lula também cometeu aí um lei de engano em oferecer ao Valdemar essa fatia aqui. Mas a gente tem a necessidade de resolver esse assunto. Onde está essa coisa aí da Rodrimar como presidente da República aí para ser esclarecida publicamente se ele tem culpa no cartório, se não tem? E agora com essa medida aí no Rio de Janeiro do Exército assumir a Secretaria de Segurança Pública parece realmente que foi uma fumaça danada aí e que esconde a derrota que ele ia sofrer da Previdência e essa é a questão aí que envolve a Rodrimar. E não resolve o Rio, né? Porque, como diz a professora lá, isso é uma política de espanta barata, né? É mais ou menos isso. E Jorain, na Praia Grande também evidentemente tem aí muitas demandas, né? A cidade que cresce bastante, inclusive na área da construção civil, mas tem lá problemas estruturais muito grandes. A velha história continua, né? O lado direito da pista, o lado esquerdo da pista... Bem, o apartheid que existe na Praia Grande, que eu sempre falo, mais amor menos tijolo, né? O prefeito tem que olhar mais pra gente. A cidade tá linda, realmente, mas a gente não pode falar por fora, Bela Viola, por dentro, Pão Bolorento, que a gente sabe porque a gente vive um problema de segurança pública na Praia Grande. Quem andar lá, no outro lado da pista, vai saber. Isso é claro que a gente tá... isso aí é uma coisa nítida. Mas só concluindo a minha candidatura, que você não deixou falar toda hora... Não deixou pra você falar. Até porque o povo falou assim, que ela mostrava insatisfação. E não é isso, eu tenho que agradecer até, e o Marinho sabe, eu fui reeleita também porque eu tive uma coligação, que foi o PSD e o PR que coligaram comigo. E mais o PR, que foi uma espécie de segunda casa pra mim por conta do Odair. Então, o Odair foi como um pai, ele me adotou de verdade nesse sentido. E ele, com um senhor de 71 anos, pegou, ele sabe que ele já não dá mais... Não quero mais ser ele o postulante a cargo. Ele pegou, ao invés de pensar assim, querer competir comigo, como às vezes acontece isso no nosso partido... Falei, do Eloy. O Eloy já foi dois ex-prefeitos. Desculpa eu falar isso, Marinho. Eu falei isso nos grupos. O senhor já tem 73 anos, vai cuidar de neto, porque ele não tem neto. Por isso que eu falei isso. Deixa o Marinho, que tem aqui ó, 60 anos, pra ir lá, com garra, com energia. 58... 58, né? Desculpa, Marinho. Já quero aumentar, vem minha mãe com 60, já vou falando pra você. Aí, deixa as pessoas, outras pessoas nascerem na política, porque senão você tem que esperar as pessoas morrerem ou se aposentar. É isso que eu escrevi isso um dia. E aí, o Adair, não, ele pegou eu na mão, foi lá e falou assim no pé, eu vou levar ela em 39 cidades, me levou em 39 cidades, me abriu espaço, fez tudo com todo o carinho pra mim. Então, às vezes, até me emociono quando eu falo, né? Porque... Frel, e agora? Como fica ele? Nesse trabalho todo, né? Que ele fez. Me trouxe no programa. O Marinho vai ter conhecido. O que você tratou melhor do que o PT? Ele tratou bem, muito bem. É isso que eu falo. Por isso que o ex-coordenador da MAC falou, é carência. Não é carência. É que você precisa, na política, ter parceiros. E ele foi meu parceiro. E renovação, né? Novas lideranças precisam, evidentemente, ser tratadas com todo esse carinho que a Janaína fala e ser incentivadas a seguir em frente à política. Luiz Marinho, foi bom receber você aqui. Obrigado pela participação. Sucesso aí na luta que você vai ter. Uma luta difícil, complicada, né? Vamos ver o que vem por aí, né? A questão do Lula, a questão do PT. Enfim, obrigado, viu? Eu que agradeço. Agradeço a atenção dos telespectadores, comentar a Janaína, o Marco, a você. Agradecer a atenção, o espaço e, seguramente, voltaremos aqui para fazer mais debate e aprofundar o debate sobre o Estado, para o debate sobre a região da Baixada Santista, que é uma região importantíssima do nosso Estado. E, acima de tudo, chamar a atenção do telespectador. Não desistir jamais. É preciso ter esperança. E você, cada um, cada cidadão, cada cidadã do nosso Estado é, seguramente, a grande autoridade para encontrarmos a saída para o Estado e para o país. Janaína, obrigado também. Obrigada, doutora. E também dizer aqui, não só o daí, né? Você tem... Eu virei vereadora uma vez na Praia Grande porque o Marinho acreditou em mim e o Rafael... Tem duas pessoas no partido que eu tenho que ser grata. Marinho e Rafael Marques. São duas lideranças que eu respeito e que sempre acreditaram em mim. Muito bem. Marques Santana está sempre conosco. A gente agradece mais uma vez a Janaína, vereadora do PT de Praia Grande, ao Luiz Marinho, presidente estadual do partido. E sempre agradecendo você que está com a gente. Segunda, sexta, me vem da tarde ao vivo, o Ponto de Vista, e a nossa reprise aqui na Santa Cecília TV, às 8h da noite. Obrigado, gente. Tchau. Tchau.